Eu tenho, modéstia à parte, o melhor time de programa de segunda a sexta. Eu ia falar programa diário, porque é segunda a sexta, né? Dá uma às duas e meia da tarde, horário de Brasília. Então, assim, o meu time, modéstia à parte, é o melhor de todos. Porque é um time diminuto, é um time reduzido, enxuto, mas falou tudo. Pegador. E hoje, quem é minha editora-chefe foi, na época, uma menina, uma guria. Que foi estagiária na Record, a Gabriela Dias. Hoje, ela é a editora-chefe do Boa Tarde Rio Grande, na Band RS. Então, assim, tem o gerente de jornalismo, que é o gerente agora geral, né? Jornalismo, digital, esporte e rádios. Que é o Luiz Eduardo Rezende também, que é um cara maravilhoso, meu brother, meu amigão. Ser humano. Ser humano maravilhoso. Tem o Osiris, que eu já era fã do Osiris, sem conhecê-lo profundamente. É o nosso diretor de conteúdo. Osiris, você sabe que lá na redação da Band, tem a redação assim, né? O pessoal da rádio fica mais para o outro lado. Aí, a redação. É uma redação bem dividida. Sim. Não é uma redação vazia, não. A equipe é boa, porque nós temos um jornalismo integrado. Então, o pessoal da rádio entra no Botalho Rio Grande. Os repórteres da rádio entram no Botalho Rio Grande. Ela é diferente de como era da Record, né? Não, a Record nunca foi grupo, o Record. E nunca vai ser. Nunca vai ser, porque nunca teve uma... Uma sintonia e uma troca, né? Da Record com... A gente divulgava o Correio do Povo e a Rádio Guaíba, mas não havia uma troca. Por obrigação. É, questão institucional, mas nunca houve uma troca de profissionais da rádio e do jornal com a TV. Aliás, havia uma rivalidade. Sim, dentro do próprio grupo. Uma rivalidade dentro do próprio grupo. Dentro do próprio grupo, é verdade. Da TV Record com a Rádio Guaíba e com o Correio do Povo. E na Band isso não existe, gente. É impressionante o que a Lisiane Russo, que é a nossa diretora-geral da Band RS, ela conseguiu fazer, assim, sabe? Existe, assim... Você precisa de ajuda? Tô aqui, hein? Se precisar, tô aqui. Pessoal da rádio. Se precisar... Ó, pessoal da TV. Quem tá na TV fazendo tal assunto, tal pauta? Será que ele entra pra rádio? Ah, quem tá da rádio lá? Dá pra entrar? Entendeu? Hoje, o Pedrão Oliveira. O Pedro Oliveira, filho do Cadu. Sim. A gente mostrou a reportagem, né? Os donos da bola preferiram ficar no debate. E a gente mostrou o VPzão, né? A reportagem sobre o jogo do Inter contra o River Plate, que terminou com a classificação do Colorado pras quartas de final da Libertadores da América. Então, assim, a gente é muito de se ajudar. A turma do Menega, do Meneghete, dos donos da bola. Quando eu não posso apresentar, é o Ribeiro Neto que apresenta. É verdade. O Ribeiro, que é um cara maravilhoso. Então, assim, o Diogo agora foi escolhido, né? Para você, apareceu lá nas alturas também, como candidato. Fortíssimo candidato. O Diogo Rossi se assumiu gremista e assumiu a vaga do CCD, do César Cidade Dias. Bem escolhido. Então, assim, a turma, os vários departamentos da Band, comercial também, é uma relação diferente que a gente tem com o comercial da Band, que eu tinha com o comercial da Record, sabe? Existia meio que uma briga entre jornalismo e comercial, comercial contra jornalismo. Isso na Band não existe, gente. Não estou puxando o saco porque eu estou lá agora, não, sabe? Não precisa disso. Não preciso disso. Então, assim, a gente tem um time maravilhoso. É um time menor que outros, mas que tem um aproveitamento espetacular. Mas muito mais unido que os grandes. E essa união...